Cinco motocicletas custom da Honda que são vendidas nos Estados Unidos. Pelo menos uma delas já esteve por aqui, mas hoje não passa perto nem dos sonhos dos brasileiros. Aqui, agora, no seu Moto Diário. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você, se você quer dar um suporte ao canal, se inscreva como membro e acesse conteúdo exclusivo semanal somente para membros, beleza? É, galera, vou falar para vocês, viu? Nós, enquanto Brasil, estamos muito complicados na situação da motocicleta custom. Estava dando uma olhada agora no site da Honda americano e eles têm simplesmente tudo que a Honda oferece no mundo, né? Motos big trail, motos street, motos esportivas, tem triciclos, eles têm motores de barco e, obviamente, eles têm uma sessão inteira somente para as motos custom, que eles chamam de cruiser, né? Já expliquei a diferença aqui algumas vezes no canal, a diferença não, a semelhança. Tá, e o fato é que, vou voltar aqui no site agora e, me desculpe que eu vou tirar o olho da tela para olhar para o site, só para mostrar para vocês, eles têm cinco motocicletas que nós vamos falar, uma por uma, neste vídeo de hoje. Vou falar o nome das cinco, vou falar algumas especificações técnicas de cada uma e o preço dessa motocicleta nos Estados Unidos. Então aí, ó, Honda Fury, uma moto que se encontra aí no portfólio da Honda americana. Honda Shadow Phantom, Honda Shadow Aero, é isso mesmo, as Shadows estão aí. Honda CTX700N DCT-ABS, uma moto aí que se enquadra na categoria das motos custom americanas, né? Vendidas pela Honda, Honda Rebel. Rebel, de rebelde, tá? Não Rebel, ou Rainbow. Como as pessoas me criticaram aí nos vídeos anteriores, quando falei da Rebel, tá? De rebelde. Honda Rebel, 300 cilindradas e Honda Rebel 500 cilindradas. Totalizando aí cinco motocicletas que estão no portfólio, que servem o público americano, que são vendidas, que estão nas ruas e que fazem do movimento custom, pelo menos nos nossos vizinhos norte-americanos, uma realidade muito viva no país. Então, vamos lá para as motos? Vamos falar agora, pessoal, da Honda Fury, tá? Só uma ressalva antes. Eles colocam no site uma coisa que a gente não vê no Brasil, é impressionante. Ou se vê, tá escondido, tá? A primeira coisa que os caras colocam é a imagem da moto e quanto a moto custa, tá? Então, tem o preço final da moto aí, tem a opção de customização, tem a opção aí de visualização de todas as características, todas as opções que você tem, mas os caras não são tungo, igual a gente, né? As motos são todas completas, com ABS, com tudo, igual são os carros americanos, né? Não existe lá nos Estados Unidos o cara comprar um carro sem ar-condicionado, ou sem ABS, ou sem banco, ou sem volante, ou sem motorista. No Brasil acontece tudo isso, né? Até pouco tempo atrás, eram os maiores imbecils. Pode falar a palavra imbecil? Será no YouTube? Não sei. Eram os maiores idiotas, acho que é pior ainda, né? Eram os maiores idiotas do planeta aí de comprar as velharias, quinquilharias rejeitadas pelo mundo, mas que se tornavam objetos de luxo aqui nas terras tupiniquins. Honda Fury, ano 2020, tá? Uma moto aí custom clássica, uma moto cheia de curvas modernas, tá? Uma moto linda, maravilhosa, nas opções de cor. Pode comprar aí, deixa eu ver que cor que nós temos. Uma opção de cor azul, mas se você não quiser azul, você leva azul assim mesmo. É o que tem. A moto traz um motor V-Twin com 52 graus de inclinação, é refrigerada a líquido, né? Como um padrão aí pras motos custom da Honda, e traz um motor aí de 1.312. É, 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 é. Não é brincadeira não, meu irmão. 1.312 cilindradas aí pra você se divertir nas highways americanas, ali no sonho de Peter Fonda, do Easy Rider, né? Tá ali pra você. Honda Fury, uma moto que sai hoje a exatos 10.599 dólares. Yes! Vai chupando o dedo aí. Pra você não tem não, só pra eles, tá? Honda Shadow Phantom, é a nossa segunda motocicleta aí, já entrando nas famílias da Shadow. Então a Shadow saiu de linha, mas saiu de linha no Brasil, tá? Continua sendo produzida pra várias regiões do mundo. E essa é uma moto 2020, que vou colocar na imagem aqui pra vocês. A diferença dela pra Shadow Aero, que é uma moto que já teve no Brasil, inclusive eu fui o feliz proprietário de uma Honda Shadow Aero, e já fui da Honda, né? Por isso que eu falo da Honda, já fui fanboy da Honda muito tempo, e só até hoje em alguns motocicletas, principalmente aquelas que não vêm para o Brasil, Tupiniquim, né? Então a Shadow Phantom, ela se parece muito com a Shadow Aero, inclusive tem a mesma motorização, o mesmo quadro. A diferença aí, o diferencial, é exatamente na formatação aí do paralama dianteiro e traseiro, espessura da roda dianteira, mas é uma moto que tem o mesmo motor aí de 749 centímetros cúbicos, né? Uma moto que dispensa comentários, já tivemos a família Shadow aqui no Brasil, então a gente sabe exatamente do que estamos falando. São verdadeiros tanques de guerra, motos muito boas, com bastante classe, categoria, qualidade, e que fazem o diferencial. Essa moto pode ser comprada hoje por exatamente 7.899 dólares, chupa aí, 7.899 dólares, né? Mas aí alguém pode falar assim, ah, mas se multiplicar por 6, que é o preço do dólar, 6, né? Estamos no dólar a 6 reais. É, isso mesmo. Obviamente não vou discutir política aqui no canal, mas já teve uma época nesse país que tinha dólar a 1,75, 2 reais. Me aguarde. Vamos lá. O dólar tá muito alto, pessoal. O dólar tá muito alto. Então alguém pode falar assim, ah, se converter dá um valor muito alto aí, né? 42 mil mais ou menos, 6 vezes 7, 42. Só que é o seguinte, né? Tem que pensar o seguinte, os caras ganham dinheiros, né? Dinheiros americanos, né? Então 7.800 dólares pra ele é 7.800 dinheiros do que ele ganha, né? Não dá pra simplesmente converter pra um dinheiro nosso, que somos pobres, fodidos e pagamos 6 reais no dólar, né? Então pros caras que vivem lá, que ganham dólar, é um preço muito barato, né? Vamos falar a verdade, né? E se o cara resolver financiar essa moto, ele paga, dependendo da quantidade que ele dá de entrada, ele paga juros zero. Teve alguém que veio falar isso comigo no passado, ah, mas no Brasil também, se você der uma entrada, você paga juros zero. É vontade que eu tenho de rir, né, cara? Você paga juros zero num carro superfaturado, numa moto superfaturada, com 65% de imposto, para o governo estadual, federal, municipal, que lhe senta o pau, sem dupla interpretação, vamos falar a verdade, né? Mas o fato é que os caras têm o produto lá, a Honda tá com a moto ativa, até hoje 7.900, é isso mesmo? 7.900 dólares, 7.900 dinheiros americanos para os caras levarem a moto para a casa deles, tá? Beleza? Fechou? Próximo. Honda Shadow Arrow, ano 2020. Como eu disse anteriormente, uma moto que já esteve aqui no Brasil, durante os anos aí de 2006, 2007, 2008, 2009, se eu não me engano, acho que 2009, depois mudou o estilo aí, para outra Honda Shadow, mas continuava sendo Honda Shadow. Eu não vi muita diferença entre a Shadow Phantom e a Shadow Arrow, né? São motos aí que são muito similares. Aqui eu consegui ver no jogo dos 7 erros aqui, se alguém souber a diferença, é claro, pode colocar nos comentários aí do vídeo, tá? É basicamente o formato do paralama aí, tanto dianteiro quanto traseiro, é bem diferente aqui na Shadow Arrow, com relação a Shadow Phantom. É... Mesma coisa, mesma motorização, tá? 749 centímetros cúbicos, uns 750 cilindradas, né? Vamos dizer assim. Uma moto que sai mais barata, ela sai a 7.699, ou 7.700 dólares, tá? Mas, obviamente, como não poderia deixar de ser a Honda, ela é Honda em qualquer lugar do mundo, né? E aí, vou ter que falar mal da Honda, né? Uma moto potente, na categoria das médias para altas cilindradas, e oferece os dois modelos, tanto a Aero quanto a Phantom, com freio a tambor na traseira, né? Eu podia colocar aí um freio a disque, nem nos modelos americanos acabou colocando, né? Então, Honda, sempre tem que ter um pontinho negativo, né? Você não consegue trocar ideia com a perfeição, né? Vamos lá, vamos lá. Depois a gente pega no pé da Honda, ninguém sabe por quê, tá? Então, fanboys aí, fangirls, please, please, forgive me. Por favor, me perdoem, mas não tem como deixar de falar que uma moto dessa categoria tem freio a tambor na roda de traseira. Isso é um absurdo, né? Incabível aí. Ponto negativo total. Desculpa, mas total. Ah, vamos para a próxima. Aí você pode dizer assim, ah, não quero o Shadow, o Shadow é uma moto mais velha, ou modelo mais antigo, quero um modelo mais novo. Aí temos aí também uma da Honda que está na categoria Cruiser, que é a CTX 700N, só que essa só tem até ano 2018. Depois de 2018 ela não foi fabricada, mas continua sendo vendida como zero quilômetro ano 2018, tá? Não foi rodada. É uma moto zero. Sai por R$ 7.699,00, mesmo preço da Shadow. Tá, é uma moto bem diferenciada, ela não traz o motor em V, ela traz o motor de dois cilindros, mas paralelo, né? num ângulo aí de 45 graus para frente, os motores. É uma moto que tem freio adiço na dianteira, na traseira. É uma moto bem mais moderna, assim, né? Ela parece uma... tem ABS, tem um monte de coisa diferenciada. E a frente dela parece um CG, né? Não tem o que fazer com a frente dessa moto. Parece um CG bombada, né? Mas com certeza é uma moto aí que tem muito mais classe e categoria, né? Óbvio, obviamente. Como eu disse anteriormente, é um motor bicilíndrico paralelo de 670 cilindradas. Também padrão da Honda, refrigerada líquido. Tem uma moto aí que vem para somar, está dentro da categoria das Cruisers, disponível aí até o ano de 2018, né? Para os americanos, não para nós. Para nós, não tem nada não, tá? Para você tem Honda CG Fan 125, 160. 160. Ah, melhorou. É 160 agora. CG Fan 160. Para você ficar bem feliz. Bem fã. Bem fã. Ah, tem Twista também, tá? Vou ressuscitar a Twista para você. Tá? E tem as as Big Trail que você não consegue pagar, mas está lá para você comprar porque você mora no país do Piniquim, cheio de buraco. Não posso pôr o custo lá para você. Tá bom? Valeu, Honda. Te amo. Aí vem duas motocicletas da mesma família. Vou falar de uma por uma, tá? Separado. Mas que já falamos aqui antes e vou te falar. São motos que fariam extremo sucesso aqui no Brasil, que seriam assim, a princesinha dos olhos, princesinha dos olhos dos brasileiros, tá? Que é a Rebel, de Rebelde. 300 cilindradas com motor monocilíndrico, tá? Refrigerado a óleo, uma moto custom, clássica, clássica, clássica. Sabe quanto? Nos Estados Unidos? Tá aqui, ó. 4.499 dinheiros. Dólares, dinheiros, cara. Não é real, tá? Não vem cair na besteira de fazer conversão que não dá certo. 4.500 dinheiros, tá? Mais 380 dinheiros, dólares, para entregar na sua casa. Se você não quiser ir na concessionária, liga para os caras, manda um WhatsApp, faz um sinal de fumaça, o cara deixa uma trezentinha dessa após a sua casa, cara, para você rodar na moto custom lá nos States, beleza? Uma moto que dispensa comentários, né? Uma moto que nós já falamos aqui no canal várias vezes, então, vou até deixar os vídeos no card aí, da 300, da 500, tá? Da 1.300, eu acho que está sendo lançado daqui a pouco, mas por enquanto só tem essas duas aí, a outra vai chegar ainda. Tá? E você vai ficar expandendo aí, para você ter, tem CG 160, mas não tem Honda Rebel 300, tá? Porque você não reclama, cara, porque você compra, você compra, você vai lá e compra, você não reclama, tá? Aí você vai comprar CG para o resto da sua vida. E se vier um dia isso aqui para cá, venha 40 mil para você não comprar. Porque é isso que ela faz com a gente, tá? Bom, próxima. Quer um pouquinho mais de aventura? Quer um pouquinho mais de cilindrada? Paga um pouquinho mais e pega uma Honda Rebel 500 cilindradas que sai aí por aproximadamente 6.199 dinheiro, 6.199 dólares americanos para o americano, uma moto aí que também dispensa comentários, freia a disco nas duas rodas, uma moto que tem um pneu bem de bobber, assim na dianteira, lindão, maravilhoso, uma moto que traz um motor de dois cilindros em paralelo, um V-twin, V-twin não, um paralelo twin, um motor duplo, de duplo cilindro em paralelo, dispensa comentários, é uma moto totalmente custom street de baixa e média cilindrada aí, para o público jovem, uma moto maravilhosa, que não vem, não vem para o nosso Brasil, Veronil, é, pois é, um motor aí de 471 centímetros cúbicos, refrigerado, ali, como eu disse, é um twin paralelo, dois cilindros em paralelo, é isso aí, uma moto aí que dispensa qualquer comentário, não vem para o Brasil, mas para você, tem CB500, tá, tem CB500, mas não tem, não tem rebelde, rebel, não tem rebel, porque você é rebelde, porque você não pode ser rebelde, você tem que ser quietinho, você tem que seguir, as, né, as regrinhas da mamãe Honda, no Brasil, tá, pá, é isso aí, vamos ser trouxas, então é isso aí pessoal, cinco motos custom cruiser, que são vendidas pela mamãe Honda, nos Estados Unidos, né, falamos aqui hoje, nesse vídeo, moto diário, se você gostou do vídeo, divulga nas suas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, manda para sua família, chama seus amigos, peça para se inscrever no canal, se torne membro do canal, se você gosta do conteúdo, e quer ajudar, esse cara aqui, é continuar produzindo conteúdo para vocês, se torne membro, tá, paga uma taxinha, tem vídeo exclusivo, toda semana para você, dos bastidores, aquilo que eu não posso mostrar, no YouTube, por causa das diretrizes, né, nos bastidores das festas, das viagens, até mesmo das gravações, vou colocar lá, todas as semanas, para os membros, beleza, muito obrigado, pela atenção, pela audiência, tenhamos todos, uma excelente semana, uma excelente viagem, e, daqui a pouco, eu volto, valeu, mulch, главное, dei Davis, até a próxima, o íntese, o íntese, o íntese, o íntese, o íntese,